Você tá reformando ou construindo? Por favor, não faça nada sem antes passar na Artes Grand Mármores e Granitos. Esse é meu conselho pra você. Eu sei que você gasta muito com obra, gasta muito com reforma, então eu tenho uma boa notícia pra você. Sabe por quê? O Granito Preto São Gabriel Polido aqui na Artes Grand baixou o preço. É a sua oportunidade, a sua bancada linda, do jeito que você sempre quis. Sabe por quê? De R$ 480,00 o metro quadrado, agora R$ 469,00 o metro quadrado. É a oportunidade, né? E claro que tem mais aqui pra você. Lâmina ultra compacta na cor bege, R$ 999,00 o metro quadrado, mas presta atenção que esse preço tá muito bom e essa promoção só vai ser válida enquanto durar o estoque, tá? É a oportunidade, já manda mensagem agora pro WhatsApp, nem perde tempo. 11 9 10 5 1 2 2 8 9. Vem tomar um café com eles, eu tenho certeza que você vai adorar o atendimento. Avenida do Oratório, 3726A, Parque São Lucas, São Paulo. Aproveita a arte grande, mármore e granito.